DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Quantas vezes eu me impressionei com o passar da X1 Imaginei no toque dentro dela Corri atrás e os invejosos calei um por um Hoje eu lancei minha X1 e minha teneira Agora eu tô passando o bico, fico impressionado Olha quem virou comentário, menor favelado Eu agradeço muito a Deus por ter me abençoado Que eu sou mais novo, infliante, cadê ele? E pra aquelas que desprezou, é um forte abraço Eu tô correndo de perreco, tchau pra trás alado Pra aquelas que desprezou, é um forte abraço Eu tô correndo de perreco, tchau pra trás alado Quantas vezes eu me impressionei com o passar da X1 Imaginei no toque dentro dela Corri atrás e os invejosos calei um por um Hoje eu lancei minha X1 e minha teneira Agora eu tô passando o bico, fico impressionado Olha quem virou comentário, menor favelado Eu agradeço muito a Deus por ter me abençoado Que eu sou mais novo, infliante, cadê ele? E pra aquelas que desprezou, é um forte abraço Eu tô correndo de perreco, tchau pra trás alado E pra aquelas que desprezou, é um forte abraço Eu tô correndo de perreco, tchau pra trás alado Foi quantas vezes eu me impressionei com o passar da X1 E quantas vezes eu me impressionei com o passar da X1 Imaginei no toque dentro dela Corri atrás e os invejosos calei um por um